Vamos ao vivo com o Isael Espíndolo? O Isael está no quinto grupamento do Corpo de Bombeiros, tem informações pra gente agora, porque com esse calorão, né, Isael Espíndolo, há muitas pessoas procurando os rios pra se refrescar, mas tem alerta aí por parte, né, do Corpo de Bombeiros. Bom dia pra você! Bom dia, Ana, bom dia a todos. Pois é, Ana, a previsão do tempo aí é de que 38 graus pra essa quarta-feira e o final de semana será de muito calor. Com isso, né, os três lagoenses querem realmente aproveitar aí, usar o direito, tanto do Rio Sucuriú quanto do Rio Paraná, que é por direito. Só que é preciso ter cuidados para não ocorrer acidentes, principalmente afogamento, principalmente nessa época do ano, primavera, verão. E é sobre esse assunto que eu converso com o Tenente Cândido, do Corpo de Bombeiros, aqui de Três Lagoas. Tenente Cândido, calorão, 38 graus e as pessoas buscando aí os rios aí pra se refrescar. Fica o alerta. Sim, a gente sempre orienta, né, pra as pessoas procurarem os locais que tenham o mínimo de segurança exigido pelo Corpo de Bombeiros. O exemplo que a gente tem é o Balneário Municipal, onde tem uma área demarcada pros banhistas, a gente tem a questão de guarda-vidas, a gente tem toda uma logística já pronta pra dar o primeiro atendimento em caso de afogamento. Mas a população ainda insiste, né, e em áreas remotas, quando eu digo áreas remotas, a gente pensa já na cascalheira, né, por diversas vezes aí na cascalheira, naquela travessia ali no fundo da empresa Cargill também, a gente tem muitos pescadores e pessoas que vão nadar lá também, né. Então a gente sabe que esses locais, eles são locais de risco por não ter uma demarcação de área, demarcação de profundidade e principalmente por não ter a questão de uma água, de guarda-vidas, né, no local caso venha acontecer algum acidente. Agora, o pior de buscar essas áreas remotas é fazer aí a ingestão de bebida alcoólica e querer entrar na água. Essa combinação, ela é terrível, né, essa combinação de álcool e água não dá certo. Por quê? Porque quando você ingere a questão de bebidas alcoólicas, você já fica totalmente, a gente disse que fica letárgico, né, a pessoa fica lenta, os reflexos ficam diminuídos. E qualquer, qualquer susto que essa pessoa passa, ela já entra em desespero. E no meio líquido a gente sabe que o desespero é que mata. Então a gente pede carecidamente pra população. Eu, como mergulhador de resgate, que já resgatei diversos corpos aqui nos rios Sucuriú, Paraná, é uma situação que a gente não tem como falar nada pra família porque é uma dor imensa a gente chegar do fundo do rio, chegar com o corpo de uma criança, com o corpo de um adulto, com o corpo de um ente querido. Então essa situação a gente não deseja pra ninguém. É o nosso serviço, sim, mas a gente não deseja pra ninguém. É terrível. Agora, Tenente, a gente fala muito aí dessas áreas remotas, da cascalheira, onde tem um fluxo de pessoas intensas, principalmente nos finais de semana. Bom, tem o balneário, que é o local seguro, mas também é preciso ter atenção com as piscinas nas residências. E eu lembro aí, no ano verão passado, nós já estivemos conversando com morte de crianças e é muito triste. Então fica o alerta também para as piscinas. As piscinas, né, elas têm que, de acordo, se tiver num clube, elas têm que estar regularizadas aqui no corpo de bombeiros. Elas têm que ter, no mínimo, grade, no mínimo, placa informativa, boia, boia, salva a vida, e tem que estar demarcado lá a questão de profundidade dessa piscina. E na questão das crianças, a placa ainda indica que elas têm que estar acompanhadas de um adulto. E, geralmente, isso não ocorre, né? É aquele segundo de descuido, a criança vai, pula dentro da piscina e a gente vai culminar numa tragédia, né? Não tem como. Então, a gente pede mesmo que as pessoas se regularizem. A gente está aqui atendendo um expediente horário, um expediente integral, né? Para estar atendendo toda a população para legalizar os clubes, legalizar as piscinas que são alugadas na nossa cidade. E no caso das residências particulares? Das residências particulares, elas são isentas porque a responsabilidade é toda do proprietário, né? Ela é toda do proprietário. Então, o cara que mora na sua casa, ele não aluga a sua casa para uma festa. Então, a nossa preocupação maior é nos locais de concentração de público. Então, falando de concentração de público, é onde vai ter muita ingestão de bebida alcoólica, vai ter aquelas reuniões, vai ter o truco, vai ter aquela coisa onde a gente se distrai. E as crianças são sempre penalizadas por essa distração. Certo, Tenente. Muito obrigado pela sua informação. Tá aí, Ana, então. Final de semana aí de calorão. Nós estamos na primavera, já quase chegando no verão. E as pessoas realmente buscam se refrescar. Na questão da piscina residencial, fica o alerta para os pais. Como o próprio Tenente mesmo disse, é um minuto de descuido. Pode acontecer uma tragédia. Então, tá aí o alerta do Corpo de Bombeiros. Ana? Exatamente, Zael Espíndola. Inclusive, na semana passada, nós falamos aqui de dois jovens que morreram afogados aqui em Castilho, no estado de São Paulo, no Rio Paraná também. E é importante também esse alerta para as pessoas também que sabem nadar. Porque muitas pessoas pensam, ah, eu sei nadar, não vai ter problema nenhum, não tem risco nenhum. Mas esse alerta, eu até gostaria que o Tenente Cândido reforçasse isso também, inclusive, para as pessoas que sabem nadar. A gente, como Três Lagos é cercada por rios, a nossa região, muitas pessoas aqui têm um hábito de pescar. E, às vezes, esse momento de pesca também é onde que acontecem muitos afogamentos, né, Tenente Cândido? Então, Ana Cristina, agora, né, a gente entrou no período de Piracema, então a pesca, ela já está suspensa. Ela vai suspensa até o mês de março, pega o verão inteiro, né? Então, a gente sabe, a gente sabe também que, geralmente, quem vai pescar vai aquele cooler cheio de cerveja, vai com aquela bebida preferida, né? E é a questão que a gente falou anteriormente, a combinação água e álcool, ela não dá certo. Mesmo que a pessoa saiba nadar, a gente tem que falar assim, ó, quando sabe nadar, a gente tem que pensar primeiramente, saber nadar é uma coisa, estar condicionado a nadar é outra, é outra completamente diferente. E, geralmente, quando a gente cai de uma embarcação, a gente já viu relatos aí que a pessoa cai, o barco passa por cima, a gente vê a pessoa caindo de mau jeito, antes de cair, ela bateu no barco para depois cair, então a pessoa já não cai numa condição favorável ao nado. Então, essa condição aí, essas condições que eu coloquei, elas são todas prejudiciais para aquele cara que fala que nada. E, principalmente assim, a gente sabe que o cara que está alcoolizado, até ele pensar no rendimento físico que ele vai ter, ele se acha, ele se lança numa aventura que não sabe se vai dar certo. Então, é um problema, sim, sério também, aqueles que dizem que sabem nadar. Porque, fora de condições, é a mesma coisa de quem não sabe. Tá certo, gente, muito obrigado pelas informações. Ana?